Fala Tropa, de boa? Aqui quem fala pra ZenFF, trazendo mais um vídeo aqui, beleza Tropinha? Tropa, no vídeo de hoje eu tô trazendo um gravador aí que grava áudio interno por celular fraco, tá bem? Top aí o vídeo, beleza? Então Tropa, antes de começar o vídeo, deixa o seu like, inscreve no canal e compartilha o canal, beleza Tropa? Pra todos os seus amigos aí. Tropinha, esse gravador é muito top Tropa, ele grava o som de áudio interno do celular fraco, no meu pelo menos ele gravou, não sei de vocês, mas deve gravar também, beleza Tropinha? Você que tem um LG K10, um LG K8 aí, beleza Tropinha? Igual o de antes, eu tive um LG K8, eu acho que dá pra você gravar só o interno, acho que não dá, né? Depois gravar dois, beleza? E Tropa, eu fiquei muito tempo sem postar vídeo e Tropa, porque eu tava sem ideia de vídeo, beleza Tropinha? É triste ver se eu ficar sem ideia de vídeo, mas eu achei essa ideia, eu achei esse GTI, beleza Tropa, de gravar o dia interno, me desculpe mesmo, beleza? É, eu vou ficar tanto tempo assim, sem postar vídeo, mas se acontecer isso Tropa, relaxa, porque eu vou continuar passando vídeo, beleza? Eu não vou parar não, só demano um pouco de postar vídeo pra trazer conteúdo aqui pra vocês, beleza Tropinha? Um tutorialzinho, beleza? Então Tropa, é, sem enrolação, que eu tô enrolando aqui, nem nada de tutorial, é, bora lá pro tutorial, beleza Tropinha? Aqui tá bem top, então bora lá. O Tropa, eu tô aqui na minha tela inicial do meu celular aqui, beleza Tropinha? Tropa, pra vocês abaixarem o aplicativo Tropa, vocês vão na pré-história, ou no link aí, que vai estar aí no comentário, beleza Tropinha? No comentário aí, no comentário não, na descrição aí, vai estar o link do aplicativo pra vocês aí, abaixar direto, beleza? Você vem na pré-história aqui, quem quiser baixar na pré-história, e vocês vão passar aqui Tropa. É, vocês vão colocar aqui ó, gravador interno, beleza Tropa, e vocês vão colocar assim, gravador interno. Aí Tropa, vai aparecer esse primeiro, segundo, terceiro e quarto. O quarto é esse aqui, azulzinha, é internal, áudio recorde, skin e áudio recorde, beleza? É, vai ser esse aqui Tropa, vai ser esse aqui, beleza? Vocês abaixem aí, belezinha? Abaixou Tropa, vocês vão nele, vão abrir, beleza? Abri, deixa eu ver esse negócio aí. Aí eu vou abrir aqui Tropa. Tropa, aqui você vem nessa engrenagem aqui, beleza? Vem nessa engrenagem aí, e dá as permissões aí Tropa. E se dá, permite alguma coisa, e você dá as permissões a ele aí, beleza? E aqui Tropa, em Resolution, que é a resolução, beleza Tropa? Aqui, manja de inglês Tropa. Que é zero. Aí Tropa, vocês vêm aqui ó. Se é... A resolução Tropa, você coloca aqui, se eu for, sei lá, for igual ao LGK8+, Mas, você coloca 360, beleza? P, 360p. Que vai rodar na qualidade de vídeo mediana, e... Mas, vai travar menos, beleza? Se eu for, beleza Tropinha? Ou se você for um LGK10, você coloca 480 ou 720, beleza? Mas, 480 é melhor, porque 720 pesa mais Tropa. Coloquei 480, pesa o amor, o Free Fire demais aí. Aí, deixa aqui 360, beleza? Deixa aí. E FPS Tropa, Fram, Hat FPS, você coloca aqui, uns 30 FPS mesmo. Deixa aqui, onde que tá aqui, beleza Tropa, 30 FPS. Ou LGK8+, e pro LGK10 também, beleza Tropinha? Ou outros celulares que você tiver aí, beleza? Aí, você coloca aqui, 30 FPS. Se tiver travando, você coloca, ó, 20, pelo menos 20, beleza Tropinha? Mas, deixa em 30 aí. E, auto, esse aqui, esse aqui não precisa mexer não, beleza? E, Tropa, esse aqui ó, audio, source, beleza? Vocês vão clicar aqui. E, aqui Tropa, vai tá aqui, ó, internal, mais interno, áudio, microfone, que é mic, beleza Tropinha? É, aqui o de vocês vão tá ativado aqui, beleza Tropinha? Isso aqui, esse de baixo aqui só funciona quem tem Android 10. Mas, o importante é esse aqui, beleza Tropinha? Que você tiver ativado isso aqui, ó. Então, ativou, você pode deixar ativado esse mesmo, beleza? Que vai gravar a audio interno. E, uso de baixo aqui, não precisa mexer não, beleza Tropinha? Agora, vocês vão aqui. E, tá vendo esse maisinho aqui, Tropa? Vocês vão clicar, beleza? É, vai aparecer essa bolinha aqui, ó, que vê? Pera aí. Vocês vão clicar. Aí, vem aqui, recorde. Tropa, nessa hora aí, o gravador... Eu liguei o outro por cima do outro e deu confrita. E, parou a gravação, mas eu vou... Colocar a continuação aí, de novo, beleza? Tropa, vocês vão clicar nesse mais aí, beleza Tropinha? Vão clicar. Aí, vai aparecer um negócio pra vocês começarem a gravar. Tipo, esse gravador aqui que eu tô gravando, entendeu? Vai aparecer esse bichinho aqui. Quadrado, eu acho. É... Então, tem uma barra de notificação aqui, beleza Tropinha? Só clicar aqui, ó. Rec Screen, beleza? Aí, vai começar a gravar. Esse nome aqui, ó. Rec Screen. Vai começar a gravar. Agora, é só entrar lá no Free Fire, beleza Tropinha? Eu vou entrar lá no Free Fire pra gravar pra vocês que... Realmente gravou a audio interno, beleza? Então, vou entrar lá. Então, já volto. Tropa, eu tô aqui no nosso PlayStation Free Fire aqui, beleza? Tropa, eu vou entrar aqui na rede de treinamento, beleza? Pra gravar aqui, beleza? Só clicar. Aí, treinamento aqui. Beleza? O gravadorzinho do... Do gravador lá do aplicativo, ele tá aqui, beleza? Só clicar. O gravador é esse aqui. Esse que eu vou entrar aqui, beleza? Aí, vou deixar no cantinho aqui. Pelo menos, tropa. Tem que morar um pouquinho aqui. Deixa muito like aí, tropa. Que esse vídeo tá top demais, velho. Tá entrando aqui, tropa, rapidão. Aí, tropa, entrou aqui. Tropa, eu vou começar a gravar com esse gravador aqui, ó. Eu vou começar a gravar com esse aqui, porque eu tô gravando com outro gravador aqui, beleza? Aí, vou começar a gravar com esse aqui, que tem um som interno, beleza? O áudio interno, quer dizer. Então, eu vou gravar aqui e já volto. Pronto, tropa. Eu tô gravando aqui com o gravador aí, ó. O gravador lá do que eu fiz aí. Pra ver se eu tô tirando pra vocês. Vou pegar umas armas aqui, beleza, tropinha? E, tropa, eu aconselho vocês a botar o áudio do jogo, quer ver, ó. Som. Aí, vocês botam o efeito sonoro no máximo, beleza? E notificação de abate, se você quiser. Mas, o efeito sonoro é o principal aqui, beleza, tropinha? Vou pegar umas armas aqui. Só pra testar pra vocês, beleza, tropa? É... Vou pegar uma aqui. Vou entrar aqui na isle, beleza? Vou entrar aqui na isle, beleza? Beleza, tropinha? Eu não sei se você está escutando aí, beleza, tropa? Mas, você tá gravando aí com o áudio interno, beleza? Tá bem top, véi. Esse áudio interno, véi. Cadê? Tô ruim, tropa, tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim. Beleza, tropinha? Espero que vocês tenham escutando aí o áudio, beleza? Tô ruim, tô ruim, tropa. Tô ruim, xaço. Ave, ma... Eu tô ruim, tropa. Ave, ma... Trapa, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, beleza, tropinha? Beleza? Espero que vocês tenham escutando aí o áudio. Tô ruim demais, tropa. Trapa, o vídeo foi esse aí, beleza, tropa? Espero que vocês tenham gostado aí. É... Deixe seu like aí, beleza, tropinha? Que esse vídeo aí... É... Ajudando vocês aí como gravar o áudio interno no seu celular fraco, beleza? Trapinha. Então, foi esse o vídeo. Então, tropa, ficam com Deus. Falou e... Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma